Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandala O DJ Clay mandou um papo pra ela se entregar Você não é santa, mas vai ter que ajoelhar O DJ Clay mandou um papo pra ela se entregar Você não é santa, mas vai ter que ajoelhar Então vai, vai, vai Ela parou com a ilusão, não quer mais se apaixonar Ela parou com a ilusão, não quer mais se apaixonar Não ajoelhar pra chorar, só ajoelhar pra mamar 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 Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandala O DJ Clay mandou um papo pra ela se entregar Você não é santa, mas vai ter que ajoelhar O DJ Clay mandou um papo pra ela se entregar Você não é santa, mas vai ter que ajoelhar Então vai, vai, vai me amando e vai Ela parou com a ilusão, não quer mais se apaixonar Não ajoelha pra chorar, só ajoelha pra mamar Ajoelha pra chorar Mandela, mandela Vinte e quatro por quarenta e oito é só ritmada pro bailão